Vamos beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beija, beijar Na louca, no melhor da pesadinha Beijar, beijar Na louca, no melhor da pesadinha Vamos beija, beija, beija Beijo na boca, é bom pra você Vamos beijar, beijar Vamos beijar, beijar, beijar Beijo na boca, é bom pra se lidar Vamos beijar, beijar, beijar Porra, pesada louca, tá chegando pra tocar Vamos beijar, beijar, beijar Beijo na boca, é bom pra se lidar Vamos beijar, beijar, beijar Porra, pesada louca, tá chegando pra tocar Eu beijo a sua boca, é você beija louca Que é descobrido pra dançar O forró da pesadinha, ela veio me quebrar Olha só que pesado, é um swing do Brasil É um forró, pesada louca Beija, beija, beija na boquinha O forró, pesada louca, no melhor da pesadinha Beija, beija, beija na boquinha O forró, pesada louca, no melhor da pesadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.